Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada nós conversamos com representantes de universidades brasileiras e europeias que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil e Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema Inovação, Cultura e Sustentabilidade – Desafios para o Brasil e a Europa. No último programa dessa série especial, nós conversamos com o professor Moacir Martucci, coordenador nacional do IBE, e a professora Maria Lúcia de Barros Camargo, coordenadora regional do IBE e professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Professores, é um prazer recebê-los aqui no Diálogos. Prazer é nosso. Prazer, igualmente. Professores, a ideia desse programa especial, desse último programa especial, é fazer um balanço do Congresso realizado por vocês aqui na Universidade Federal durante três dias. Eu gostaria que a senhora, professora Maria Lúcia, comentasse qual que é a importância da Universidade Federal de Santa Catarina receber um Congresso internacional. Para nós, a importância é enorme, não apenas por ser um Congresso internacional, porque são muitos os Congressos internacionais, mas por ser um Congresso do IBE, do Instituto de Estudos Brasil e Europa, do qual nós participamos desde o início, desde a concepção do projeto. E é uma satisfação muito grande, uma honra, que nós possamos ter realizado aqui na UFSC, trazendo para próximos dos nossos alunos e dos nossos professores, esse nosso Instituto. Nós representamos, eu coordeno a equipe aqui da UFSC, que atua no Instituto, e essa equipe foi a responsável pela organização do Congresso. É uma equipe também multidisciplinar, temos professores das várias áreas do conhecimento. E exatamente essa reunião da equipe que propiciou a conceber este Congresso com este perfil interdisciplinar, em que nós fizemos uma escolha clara por um formato em que nós tínhamos um número não muito grande de convidados, mais altamente qualificados, né? Mas nós optamos por selecionar esses convidados e poder dar-lhes espaço e tempo para que expusessem suas ideias e que essas ideias pudessem ser discutidas. E acho que isso foi bastante importante para a nossa universidade e para todo o IBE. E com relação à escolha do tema, por quê? Inovação, cultura e sustentabilidade. Esse tema foi discutido, inclusive, no Comitê Diretivo e ele dá continuidade aos congressos anteriores e também às nossas opções temáticas dentro do IBE. Então, ele está absolutamente inserido na temática do IBE e abrange todas as áreas que se cruzam e atuam de modo interdisciplinar dentro do IBE. Então, de modo a garantir, de um lado, a inovação, que não é apenas inovação tecnológica, embora o seu foco principal seja a tecnologia, mas a ideia de inovação, e aliás, o professor Prata hoje falou muito bem disso, ela se dá em todas as esferas da vida e do conhecimento e, portanto, é um elemento fundamental de se pensar também interdisciplinarmente. A cultura é o que dá o substrato para o desenvolvimento da própria sociedade e que permite uma reflexão acerca de todos os nossos atos e a sustentabilidade como a nossa própria condição de sobrevivência. Então, esses elementos cruzados permitiram a riqueza que foram as discussões desses dois dias. Professor Moacir, como que a discussão desse tripé, inovação, cultura e sustentabilidade, tem dialogado com a proposta, com os projetos que o IBE tem desenvolvido nos últimos dois anos? Essa é uma boa pergunta, porque nós temos tentado fazer isso nesses dois anos. E conseguimos, né? Este congresso agora, ele mostrou que todas as ideias que nós temos discutido no IBE, que resultaram na primeira carta de intenções do IBE e que estão subsidiando agora a nova versão da carta do IBE, eles estão baseados nesse tripé. No tripé da inovação, no tripé da cultura, desculpa, no pé da inovação, no pé da cultura e no pé da sustentabilidade, que é uma consequência desses dois. Quer dizer, dentro do pensamento do IBE que está sendo discutido agora para gerar a próxima versão da carta de intenções, a inovação é fundamental lá. Agora, tem sido discutido o conceito de inovação cross-border, que é a inovação além das próprias fronteiras, para você ter não só a fronteira entre o país, mas a fronteira entre as diversas disciplinas do conhecimento. Então, isso é um ponto muito bom que nós estamos discutindo. E, claro, que não se faz nada disso, se não tem atrás de tudo isso, um pouquinho abaixo da cultura, toda a educação, todo o processo educacional. Para que se tenha cidadãos mais preparados para a discussão. Sem educação, você não pensa disciplinarmente. Imagina transdisciplinarmente ou multidisciplinarmente. Não tem como. Então, nesse sentido, o que está discutido aqui no Congresso, que foi discutido, que está publicado, vai ser publicado agora, como uma síntese lá no site do IBE, entra por aí. E a conclusão básica é, precisamos de educação, precisamos de empreendedorismo. E essas duas coisas não se faz sem uma ciência forte. E não se faz sem uma participação efetiva do meio acadêmico na sociedade civil e no meio industrial. E os próximos passos e desafios que vocês do IBE têm pela frente é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa está de volta. E hoje nós fazemos um balanço do Congresso realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, o Congresso, além de envolver os professores da Universidade Federal, que já fazem parte do IBE, também envolveu os alunos, principalmente do curso de Relações Internacionais. E como a proposta do IBE está vinculada à universidade, ao nível acadêmico, eu queria que a senhora comentasse qual é a importância desse envolvimento e da participação desses alunos no Congresso. A participação dos alunos é fundamental, porque a universidade se faz fundamentalmente formando recursos humanos. E os alunos exatamente são aqueles que nós formamos. E no caso dos alunos de Relações Internacionais, acho que o IBE proporcionou uma experiência única, na medida em que trouxe para dentro da UFSC, e sintomaticamente nós escolhemos esse auditório aqui do Centro de Ciências, Centro Socioeconômico, onde está localizado o curso de Relações Internacionais, exatamente para propiciar esse contato de um instituto que pratica a relação internacional em alto nível, na relação exatamente visando a melhoria do sistema educacional superior, propiciando trocas, propiciando conhecimentos que podem ajudar mutuamente o Brasil e a Europa. E acho que é bastante importante destacar isso, quer dizer, não há uma relação de subalternidade, quer dizer, uma relação efetivamente de troca. E os alunos poderem vivenciar isso, inclusive como monitores, atuando diretamente na própria organização do nosso Congresso, acho que é uma experiência única. E eu destaco também que, além dos alunos de Relações Internacionais, que estavam mais diretamente vinculados à organização do evento, nós tivemos frequência de alunos das várias áreas, que vinham, inclusive, em função da temática da mesa, e era possível perceber uma movimentação bastante interessante dos alunos das outras áreas também, acolhendo o nosso chamado. Professor Moacir, como que o IBE vê, percebe, observa essa relação com os alunos de graduação, participando de discussões de alto nível com professores gabaritados de universidades europeias, que estão aqui exatamente para permitir essa troca de conhecimento, essa cooperação que o IBE propõe? Essa é uma função do IBE. O IBE não só vê com bons olhos, mas como ele tem a obrigação de fazer isso. E o exemplo é o projeto Imundos, que já foi tratado em um dos programas, onde o objetivo é justamente ter 400 e tantos alunos em mobilidade. Quer dizer, então, faz parte inerente e intrínseca das atividades do IBE, inserir dentro do IBE os alunos de graduação para transferir experiência mesmo. E dar oportunidade, porque não é todo dia que um aluno da graduação pode estar em contato com as personalidades europeias que nós tivemos aqui nesta semana. Isso é uma riqueza fantástica. Então, o IBE está aí para isso. Espero que ele continue cumprindo essa missão, entre outros. Se me permite complementar, eu destaco que são personalidades europeias e brasileiras. Não podemos ignorar o conhecimento brasileiro. E nesse sentido, professores, pensando nos desafios, nos próximos passos do IBE, como estreitar ainda mais esses laços? Eles já são muito próximos. Nós, durante esses 12 programas especiais, nós comentamos bastante essa relação, essa cooperação, a necessidade dessa troca de conhecimento entre as áreas. Mas como podemos estreitar? Como que o IBE vai estrategicamente trabalhar nos próximos anos nesse sentido? Eu tive a oportunidade de falar agora, há poucos minutos atrás, no encerramento do Congresso, exatamente sobre esse assunto. Quais são os nossos próximos passos? Como que a gente vai manter essa relação? E hoje, a relação, ela está além da formação formal do consórcio. Ela é uma relação estruturada entre pessoas que viram ali, além da amizade, um ambiente propício para a troca de informações, para a troca de conhecimento e, principalmente, complementar para que ela ganhe conhecimento com isso. Ou seja, cada um de nós, participante do IBE, está ganhando alguma coisa, que é a essência fundamental de se manter uma parceria. Então, se você não ganha nada, por que ficar lá? Mas o IBE está proporcionando para todos os seus parceiros esse ganho. E esse ganho vai continuar. Isso vai continuar não só pela existência formal de um contrato, da formação de um consórcio, mas, principalmente, pela relação entre as instituições envolvidas e as pessoas que estão envolvidas, que todos estão ganhando. Além disso, não só ganham as instituições, mas também como ganham os governos. O IBE, no Estado que ele está hoje, ele consegue prover o governo brasileiro de informações sobre o que a academia deseja, nessa área de transdisciplinar, multidisciplinar, como também a Comissão Europeia na Europa. De tal forma, possibilitar que o governo brasileiro e a Comissão Europeia dialoguem no sentido de melhorar também essas relações. Ou seja, não só nós, na academia, trabalhando para que as nossas relações melhorem, mas também os governos trabalhando em políticas públicas que nos ajudem a manter essa relação que está sendo muito profícua. Professor, só para as pessoas entenderem a questão do consórcio do IBE, ele venceria agora, dia 31 de novembro, ele venceu, 31 de novembro de 2013. Quais os passos seguintes? Foi pedido uma renovação e como que vai atuar em 2014 o Instituto de Estudos Brasil e Europa? Foi pedido uma extensão de prazo. Essa extensão de prazo provavelmente será concedida. Nós já temos alguns indicadores que ela será concedida. não temos a resposta oficial ainda, mas ela venha ou não venha, o IBE continua pelas suas universidades. Então, cada universidade tem o seu centro e esse centro faz acordos com os outros centros de tal forma continuar com a ideia do IBE. É assim que está prevista a sustentabilidade. Então, isso já está pensado, já está elaborado, os parceiros já concordaram com isso. E um fato importante na sustentabilidade são os dois cursos que nós temos. Eles têm que acontecer. Eles estão além da existência do IBE. Que é o curso de doutorado e a especialização. E a especialização para gestores públicos. Mas estão além. Ou seja, agora nós temos que continuar com a ideia do IBE, pelo menos para montar esses dois cursos. E a terceira, que é o Think Tank, que eu já comentei, que é a discussão. É aí que todos ganham. Então, nessa discussão de todos vão ganhar, o que vai se manter basicamente o IBE. Com ou sem a extensão de prazo do contrato com a Comissão Europeia. E um pouco mais sobre as contribuições do Instituto, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí! O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta. E hoje nós conversamos com o coordenador nacional do IBE, o professor Moacir Martucci. E a professora Maria Lúcia de Barros Camargo, coordenadora regional do IBE, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, pensando nas contribuições do IBE, os desafios que estão pela frente para um 2014 e 2015, qual o papel da Federal de Santa Catarina para esse futuro do IBE? O nosso papel é, ao mesmo tempo, muito difícil, mas muito desafiador e muito interessante. Porque nós temos desenvolvido, é nossa missão dentro do IBE, desenvolver as atividades de diálogos. O nome deste programa. E o que nós temos feito é exatamente trabalhado para que haja o diálogo entre todos os atores, todos os participantes, através da organização dos workshops, através da organização dos encontros. E isso é o que propicia exatamente todo um modo diferente até de atuação, na medida em que nós precisamos colocar em diálogo, colocar para conversar pessoas de instituições diferentes, de áreas diferentes, com interesses diferentes, que estão dentro do IBE, mas exatamente é preciso que essa movimentação e esse encontro se dê através do nosso trabalho. Então, no próximo ano, nós mudamos um pouco o nome, deixamos de ser atividade de diálogos e passamos para ser os think tanks do IBE. Ou seja, nós vamos fazer, de um certo modo, a mesma coisa, mas agora propiciando as discussões e os encontros, enfim, temos que discutir as temáticas, discutir o encaminhamento, digamos, acadêmico, inclusive, desses debates, através de videoconferências e propiciar os encontros, não apenas nas discussões, quando ocorre o momento do debate, mas também articulando para colocar as pessoas em contato, para elaborar projetos de pesquisa conjuntos, para submeter a projetos de financiamento. Então, há toda uma gama de ações a serem feitas com este objetivo, diálogo. Professor, e para estimular ainda mais esse diálogo, já está previsto um congresso agora em 2014? Sim. Então, em primeira mão, o próximo congresso do IBE deverá acontecer na Unesp e no campus de Botucatu. Porque a Unesp, como comentamos no programa anterior, é a coordenária de saúde e biologia e as professoras da Unesp de Botucatu tem atuado nesse sentido, com uma pesquisa de envelhecimento. Exatamente. E qual que é a expectativa, professor, para a gente poder encerrar o programa, encerrar essa série especial sobre o Instituto de Estudos Brasil e Europa, para as universidades brasileiras, para as universidades europeias, que têm contribuído tanto para discutir temas tão importantes de política, tecnologia, democratização, governança, sustentabilidade, inovação, aqui para o nosso país, para os nossos estudantes, para os nossos profissionais, para os nossos professores? Então, se você me permitir, eu vou substituir a palavra expectativa por desafio. O desafio é fazer com que as nossas discussões, elas realmente se reflitam na elaboração de políticas públicas para a melhoria da academia e para a melhoria da relação da academia com a sociedade civil e o meio produtivo. É um desafio. E vocês acreditam, aproveitando a questão da política pública, que o governo estará aberto a essa proposta da universidade? Ele tem se aberto cada vez mais a essas iniciativas que começam com um grupo de pesquisadores, no nível científico, para colocar em prática, para chegar àquilo que a gente chama dentro da universidade de extensão? Eu ouso dizer que sim. Sim, porque hoje o secretário Prata, ele praticamente sugeriu e pediu ajuda nossa, para ajudar ao governo, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a enfrentar os problemas que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, eu acredito fortemente que nós podemos ajudar, sim, devemos ajudar e temos a obrigação de ajudar. E todos estão dispostos pensando da mesma forma. Isso que é o mais importante. Sem dúvida. Eu queria agradecer a participação de vocês, a receptividade de vocês aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, para receber o programa Diálogos da TV Unesp, para participar do congresso de vocês e propiciar, de certa forma, modéstia à parte, um diálogo frente aos temas debatidos e aos projetos do IBR. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, Maíri. E só lembrando, na entrevista que eu fiz no programa anterior, eu sugeri que tivéssemos um programa Diálogo aqui no congresso. E está acontecendo. Parabéns. Obrigada, Luiz. Obrigada. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa fecha com este programa sua série especial. Todas as edições estão disponíveis no site da TV Unesp. Obrigada pela companhia e até mais. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil